Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo legal E como vocês podem ver o vídeo de hoje, nós vamos falar de menino de novo, tá bom? Na verdade, não. No vídeo anterior eu falei sobre o que as meninas odeiam nos meninos Acho que foi isso. E agora eu vou falar sinais que ele, tal menino, está afim de você Aqui tem oito sinais, então você vai ver aí, né? Se, tipo, você conheceu um menino e ele faz uma dessas coisas ou todas essas coisas Meu amor, ele está gostando de você Mas antes de começar, já vá se inscrevendo aí no canal, né? Porque é muito importante você se inscrever, deixa o seu like, mande para as suas amigas Para elas saberem se o coche delas Coche, coche, olha o que eu falei Mas tudo é Se o garoto que ela está gostando, se o arroba dela está fazendo uma dessas coisas Aí já manda para ela, tá? Já manda para ela Porque é nela, quer saber se ele está gostando dela ou não Então manda para ela, para ela saber, tá bom? Então vamos lá A primeira coisa é o olhar Então, não é só por causa que a pessoa olhou para você e que você vai pensar Nossa, você está gostando de mim? Não, gente, não, não É tipo um olhar diferente, sabe? Aquele olhar Cara, vocês sabem o que eu estou falando, acho que vocês sabem É aquele olhar mais, tipo, apaixonado É um olhar diferente, sabe? Não aquele olhar assim Não esse olhar É um olhar, sabe? Estou encantada por você Tipo isso, gente Tipo isso Bem apaixonado Vamos para o segundo O segundo sinal É que a pessoa tenta Sempre, tipo, está sempre perto de você Tenta estar sempre perto de você É... Por perto E, tipo, mano Mas não é só porque... Não, tipo Assim Existe uma coisa Tem pessoa que quer Estar por perto de você Só por causa da amizade mesmo Né? E tem pessoa Que tem interesse a mais Tem pessoa que tem interesse a mais Tipo, ficar, namorar Esse negócio assim E... E... Mano Sei lá Eu não tento me aproximar muito da pessoa, não Mentira Tento assim É... O segundo sinal é esse Que a pessoa tenta se aproximar de você Tá bom? Mas também pode ser amizade Não vai... Tipo Nem sempre que a pessoa Tenta se aproximar de você É um interesse a mais Às vezes é amizade E tal A pessoa deixa maneiro Legal, bacana É... E... O terceiro sinal É que, tipo Mais adolescente faz isso Tá bom? Que coisa branca é essa aqui, cara? Ai... Ai, não saiu do meu cabelo Não Saiu É... Mais adolescente faz isso Que é... Implicância Assim Normalmente Os meninos, né Da minha idade, mais ou menos Quando tá gostando de uma garota Vive implicando com ela Assim Mas Não implicando porque Quer perturbar ela Não Ele tá implicando Pra chamar a atenção dela Entendeu? Ela quer, tipo Ele quer que Ela, tipo Dá ali aquela atenção Pra ele Entendeu? Então Ele quer atenção Quer chamar a atenção dela Entendeu? Então É isso Vamos para o quarto O quarto sinal É quando O menino Fica nervoso Quando tá falando com você Tipo É, acontece isso bastante Normalmente com as meninas Mas Acho que é mais menina Mas As meninas, né Que ficam nervosas Mas Tem menino Que também Fica nervoso Quando Tá perto da menina Que ele gosta Que ele tem interesse E esse é o quarto Fica nervoso Porque, tipo Sei lá Ele Quer falar com ela Mas Acha que Por exemplo É Passa pela cabeça dele, né Que A menina pode dar um fora nele E ele acaba ficando nervoso Entendeu? O quinto Sinal É Tentar te ajudar Sempre que puder Gente Isso tem muito Sabe? Aquele menino Que, tipo Sempre tá ali Quer sempre te ajudar Em tudo Que você Tipo Precisa Tudo que ele Poder te ajudar Também, né Sempre que ele Poder te ajudar Ele tá ali te ajudando Entendeu? Sempre, sempre, sempre Tem esse Essa coisa também Ele quer tá mais Próximo de você Entendeu? É O sexto Se arruma mais Pra te impressionar Tem muito isso, gente De verdade Tem muito isso Aquele menino Ah, eu tenho que ficar mais bonito Pra ela Que eu não sei o que Se arruma mais Tipo Pra quando É Tipo Por exemplo É Tiver uma roda de amigos Que você também tá Aí tipo Sei lá Vocês vão sair, né Você Seus amigos E essa pessoa Aí ele se arruma mais Que não sei o que Que lá Essas coisas todas E o sétimo É Te protege Assim Cara Protege Tem menino Que protege Protege Menino De tudo De tudo De tudo mesmo Entendeu? Quando tá Gostando dela Quando tá afim dela E mano Sei lá Mas eu acho muito fofo E É isso É aquele cara Que tipo Te protege De tudo De tudo Por exemplo Também É Sai uma roda de amigos Aí vem um menino Implicar com você Tipo Aí sei lá Cara Pode até ser menina Também Querendo arrumar Confusão contigo Até menino Tals Aí vem esse menino Que gosta de você Que tá afim de você, né E Vem te proteger Falar Oh, solta ela Para Não sei o que Deixa a menina em paz Tem sempre isso Tem sempre isso, cara Não tem como Tem sempre isso E galera O Oitavo e o último É Fica alegre Sempre que Te ver Tem isso Tipo Já abre aquele sorriso Já quando Quando te ver Aquele sorriso Tipo De alegria E de nervosismo Né É alegria E nervosismo Ao mesmo tempo Porque ele tá nervoso Tipo Sei lá, né Vai que você dá um fora nele Vai que você Passa por ele Nem fala com ele Aí ele vai ficar triste, né Mas É aquele menino Que tipo Fica alegre Sempre que te ver Tipo Te viu Ai que abriu o sorriso Já quer te abraçar Já quer falar Com você E É isso E galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Terminamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Dos sinais Eu tô olhando pra cá Porque Aqui tá o negócio Que eu anotei Tudinho Porque eu não ia lembrar Tá bom E É isso Já se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Que eu esqueci de falar isso No começo do vídeo Me segue lá no Instagram Deixa o seu like nesse vídeo Meu Instagram vai aparecer por aqui Vai aparecer por aí pela tela Tá bom E é isso Beijo Gente Não esqueçam De mandar isso Pra suas amigas Tá bom Tá ouvindo, né Não esquece E fui Tchau 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 Tchau